Xê, boa tarde. Bom, no início do ano, muito se falou do seu nome para jogar no rival, no Grêmio. Pelo menos era a informação que vinha também do Uruguai, depois da sua participação na Copa do Mundo. Como é que foi esse interesse do Inter, a partir de quando, e essa escolha por vir jogar em Porto Alegre e acabar jogando no Internacional? Boa tarde. Sim, é verdade que houve um interesse do Grêmio em seu momento, mas eu estou aqui porque eu pensei que era o melhor. E eu cheguei aqui e tenho certeza de que essa decisão é certa. Então, eu estou muito contento. Roger, aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua chegada ainda e essa escolha pelo Internacional. Primeiro, o que te atraiu no projeto do Inter para fazer essa opção de vir para Porto Alegre, mas jogar pelo Inter e não pelo rival, pelo Grêmio. Mas, dentro disso, como que você chega no seu status também? Porque é um goleiro de Copa do Mundo, um goleiro muito bem quisto também nos bastidores, a gente sabe disso, mas tem um outro goleiro que está muito bem, que é o John. E ontem você estava aqui no Beira-Rio, acompanhou a atuação dele contra o Palmeiras. Como que você enxerga também essa disputa para, quem sabe, ser titular já ali na Libertadores contra o River Plate? Bom, eu estou muito agradecido com o clube, porque, do momento que eles fizeram um contato comigo, foi uma relação muito boa, que isso facilitou a tomar a decisão de vir para cá. Eu sabia que vinha um grande clube dentro do Brasil e internacionalmente. E, nada, sei que é um clube muito competitivo, que tem jogadores de muito alto nível, e, no posto, realmente, tem muito bons porteros, muito bons goleiros. Tuve a sorte também de jogar contra o Inter e ver a qualidade de todos os jogadores. E sei que há um nível muito competitivo no arco, mas vim aqui para sumar para o grupo, do lugar que me toca estar. Mas, sim, sempre dando o melhor para o Inter. Roche, boa tarde. Eu queria te perguntar, inicialmente, se chegou a conversar com os uruguaios que jogam aqui em Porto Alegre, Depena, do lado do Inter, e Carbagio e Soares, do lado do Grêmio, sobre como era a cidade, assim que o interesse do Inter chegou até ti. E, outra, com essa disputa franca entre você e o John, você aceitaria chegar e ficar na reserva do Internacional? Sim, no momento que saiu a possibilidade de chegar aqui ao Inter, muitos companheiros me falaram daqui, de Porto Alegre, mas mesmo do Inter. Eu coincidi com, bueno, tenho amistade com Carlos, coincidi com D'Alessandro, Bruno Mendes, Nico Lopes, e todos falaram maravilha do Inter e da cidade, que a adaptação ia ser muito mais fácil do que eu pensava. E estando aqui, é verdade, é muito parecido com o que é o Uruguai. Então, isso faz mais fácil tudo aqui. Depois, com respeito à competição com os demais arqueros, sim, eu vengo aqui a trabalhar e a sumar. Depois, a decisão aqui é tomar um treinador. Eu sou um homem muito respeitoso, trabalhador, humilde. Então, eu vou fazer o que fiz toda a minha carreira, trabalhar duro e dar o melhor.